Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, estou começando aqui mais um vídeo para vocês, né? Estou de saída, gente, de casa, como vocês estão vendo. Eu estou indo para a Meira Duzinho, pessoal, de novo, né? Naquele dia que eu fui, eu tirei o dente que estava doendo, né? E comecei a tratar o outro. Eu estou assim, gente, com os dentes tudo cheio de tudo, assim, né? Doendo. Aí, eu tinha ajeitado um tempo uns e ficou esses outros, né? Sem ajeitar. Aí, um prestava para ajeitar, né? Foi o peiro. Aí, teve que tirar. E o outro prestava para ajeitar, esse da frente. Aí, eu comecei o tratamento. Aí, hoje, eu estou indo lá para terminar o tratamento. Era para mim ter de segunda-feira. Mas, segunda-feira, eu não estava muito bem de saúde. Aí, não deu para mim... Ó, gente, não vai fechar de uma do sol. Agora, só está quente, quente, quente. Aí, hoje, eu estou indo lá para terminar o tratamento do dente. E Bruna ficou em casa, porque ela ficou com a branquinha, né? Para a bichinha não ficar só. Então, também, eu saio mais tranquilo, né? Para não deixar ela sozinha, a bichinha. Aí, gente, está branquinha. Está bem melhor, graças a Deus. Está se recuperando bem, né? Já está bem desinchada a patinha. Ainda está tomando a medicação. Acabou, gente, o remédio dela. E mais tarde, quando eu chegar de Palmeira, eu ainda quero ir na Rainha, lá no veterinário, né? Para saber se precisa tomar mais algum remédio. Porque ele disse que quando terminasse as caixas de remédio, era para mim ir lá, voltar lá. Só que eu não vou levar ela, não. Eu vou para dizer que o remédio acabou e contar como é que ela está. Porque aí, eu acho, não. Eu tenho certeza que ele ainda vai passar mais alguma caixa de remédio para ela, né? Aí, pronto. Tudo isso eu vou resolver hoje. Vou em Palmeira e quando já chegar de tardezinha, a boca da noite, aí eu vou na Rainha ainda. Atrás de mais remédio para a branquinha. Aí, eu estou indo lá, gente. Está certo? Aí, estou aqui, gente, na sombra. Pede para a viagem. Pense em uma sombra boa, viu? Quem tem um pé trapeado desse, é rico, viu, minha gente? Porque é uma sombra boa. É do mesmo tamanho do de lado de casa que tem na porta da cozinha. É uma sombra boa, viu? Aqui na estrada. Os alunos esperam o carro aqui. Vai para a escola um monte, né? Porque aqui é muito bom a sombra. Aí, minha gente, também quero estar mandando um abraço para meu amigo Luiz Antônio Tosta. Um abraço, Luiz. Muito obrigada, tá certo? Por sempre estar assistindo meus vídeos, assistindo as lives. E mandar um abraço, né, minha gente, em geral, para todos vocês. E muito obrigada, gente, por sempre vocês estarem aí nos meus vídeos, assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, tá certo? Muito obrigada. E eu estou aqui, na estrada. Ó, gente, eu não me dou, não. Claridão do som. Tanto eu fico com os olhos fechados, ó. Como eu fico com os olhos correndo no água. É uma resenha. Estou aqui, minha gente, na estrada, ainda. É 11h16. Ele está já passando. Hoje ele atrasou, porque ele sempre passa 11h10. Hoje ele atrasou um pouquinho. Mas já veio com o azul antes para rolar, não sei se é ele. Aí, estou aqui, ó. Ó, gente, tem umas nuvezinhas no céu hoje. Está quente, mas pelo menos tem umas nuvezinhas. Tem dia que está tão quente no mundo, nem nuve tem. E hoje tem umas nuvezinhas, ó. Né? Está assim. Por aqui. Pitoco, mas eu, ó. Só vai para casa quando eu for. Né, Pitoco? Quando eu for para casa, aí tu vai. Ô. Quando eu for para a Palmeira, aí tu vai para casa. Eu trocando as bolas, né, Pitoco? Ó, gente, está ali em cima a casa de Patrícia, está vendo? Vê bem de pertinho. Minha gente, já cheguei aqui na dentista. Aí já dei meu nome, né? Eu sou a primeira. Porque como já estava, já tinha começado o tratamento do dente, aí eu dei só o nome de casa e ela me deixou marcar. Aí eu vou só confirmar aqui, né? Agora eu vou descendo aqui. Ó, gente. Quando a gente chega lá em cima, está salpido. Aí eu vou aqui, gente, na loja, que eu vou olhar aqui o preço do negócio. Aí daqui a pouco eu volto. Aí eu vou saindo aqui, ó. Tá menos movimentado porque agora é hora de almoço, né? Aí o pessoal vai estudar almoçar. Aí daqui a pouco eu vou aqui e daqui a pouco eu volto para lá. Minha gente, já vou saindo da dentista. Agora eu vou para o ponto do carro, gente. Ficou bem pertinho daqui, ó. O ponto do carro. Fica ali a igreja, ó. Aí o ponto do carro fica lá. Já saí. Ainda ficou para mim vir de novo. Terminar. Aí essa semana... Na outra semana só. Essa semana vem manhã. Só na outra semana é que eu venho. O ponto do carro é bem aqui, gente. Chega o jeito. Minha gente, estou de frente bem. A testa no sol. Agora está quente. A gente vem cá perto. Amém, gente. Cheguei aqui, ó. Na igreja. A parte que está aqui. A igreja está fechada, né? Na hora dessa está fechada. Dia de semana. E aqui fica a pracinha. Onde fica o carro. E aí para a rainha. Eu vou nessa caminhoneta aqui vermelha. Pessoal, hoje já é o outro dia, né? Gente, eu comecei esse vídeo para vocês ontem. Indo em Palmeiras dos Índios. Aí falei que quando eu chegasse, eu ia na rainha, no veterinário, né? Mas só, minha gente, que não deu certo. Eu cheguei, mas já chegou tarde do serviço. Aí não deu tempo. Porque lá fechou cedo o veterinário, né? Aí não adiantava eu ir. Eu ia perder a viagem. Aí então eu deixei para ir hoje. Aí atualizando vocês aí dos dias. Ontem eu fui na Palmeiras ajeitar o dente. Ontem foi quarta-feira. E hoje é quinta-feira. Aí estou aqui. Para poder encerrar o vídeo com vocês, tá certo? Aí agora eu estou indo lá na rainha. Porque eu vou no mercado comprar umas coisas que estão faltando. E vou no veterinário, né? Para pegar outro remédio para a branquinha. Que o dela, minha gente, que nem eu disse, já acabou ontem à noite. Eu também não me preocupei muito. Porque ontem à noite ainda ia ser medicada. Porque ainda tinha. Aí hoje é que não ia ter mais, né? Agora hoje eu tenho que ir de todo jeito. Aí eu estou indo, minha gente, ir lá. Tá certo? Depois quando eu chegar, eu contar a vocês como foi. E mostro minhas coisinhas que eu comprar. E a gente vai seguindo assim o dia. Vou mostrando aqui a vocês um pouco do meu dia de hoje, né? Minha gente, não mostrei nada a vocês muito lá em Palmeira. Ontem. Porque não deu tempo andar. A gente vai assim na parte de tarde e é muito corrido. A gente chega lá mais de uma hora da tarde. E o carro sai de três horas e só tem esse carro, né? Para dar fuga, só ajeitar o dente correndo. Porque eu sou das primeiras. Que como eu moro aqui na rainha, aí as meninas sempre me colocam das primeiras. Porque senão eu perdo o carro. Aí por isso que eu não mostrei muito para vocês. E não mostrei nada a vocês lá onde eu fui na loja. Porque eu não fui comprar nada. Fui só olhar o preço do negócio. Aí não mostrei, tá certo? Mas outro dia quando eu for com mais fuga. Assim comprar alguma coisa. Mas andar ali por a feira. Aí eu mostro para vocês, tá bom? Aí agora eu vou lá na rainha. Pegar o remédio da branquinha e comprar minhas coisas. Minha gente, já cheguei. Não mostrei nada para vocês lá no mercado comprando minhas coisas. Nem nada. Porque eu fui um pouquinho aveixada, né? Aí se eu fosse gravar, aí eu ia demorar um pouquinho. E eu estava aveixada porque já a Dielson ia trabalhar, né? Aí por isso que eu fui rapidinho, gente. Aí pessoal, ele passou, ele estava viajando. Aí o filho dele ligou para ele. E ele disse qual era a medicação para ele me dar. Aí ele passou outra caixinha desse remédio aqui, né? Ela se deu muito bem, gente, com esse remédio aqui. Ela se deu mais melhor do que com esse, eu achei. Enquanto ela estava tomando esse, ela estava bem. Depois que ela mudou para esse, ela já não ficou tão bem de quando estava tomando esse. Aí eu disse a ele, né? Se podia dar outra dessa, porque ela se deu bem que só com esse. Aí ele passou. Esse aqui já acabou. Aí ele passou outro. Já tirei um, ó, quando eu cheguei. Aí já dei, ó. Tirei um, comecei, né? Dar de novo hoje. Aí pronto, minha gente. Aí foi assim. Ele passou esse remédio. Perguntou como era que estava. Eu disse, né? Aí, minha gente. Ontem ela teve um pouquinho de febre. Ontem ela estava bem murecidinha, a bichinha. Aí eu dei de pirona duas vezes de noite para ver se ela conseguia dormir, né? E dei o remédio que ainda tinha, que era esse. Ontem à noite ainda tinha desse, foi o que ela tomou. E hoje de manhã, agora, ela começou a tomar esse. Aí, pessoal, pronto. Aí eu contei a ele, gente. Sabe o que a cabranquinha está fazendo? Branquinha está roendo o gesso. Já comeu, arrancou o gesso quase todo. Só está. O gesso só está no canto do quebrado mesmo, viu? E eu doidinha, preocupada. Digo, e se caiu o gesso? Aí eu falei com ele no telefone. Eu disse a ele. Aí que ela estava roendo o gesso. Aí ele disse que é porque está coçando. Aí é cicatrizando, né? Quando está coçando. Porque está sarando. Aí disse que ela fica assim mesmo. Aí eu disse, agora, Tiago, se ela arrancar o gesso. Fiquei doidinha. Aí ele disse, domingo, traga ela. Para a gente colocar outro gesso. Aí quando for domingo, gente, de manhã é a feira, né? Aí domingo eu vou. Passa a minha feira, vou cedo. Compro minhas coisas. Aí venho para casa. Trago minhas coisas. Pego ela. E a gente leva ela de moto de novo, né? A gente leva ela de moto para ele engessar o bracinho dela. E é bom também porque ele já vê ela, como é que ela está, né? Aí foi assim. Aí graças a Deus. Já trouxe o remédio dela. Estava bem preocupada, né? Porque, minha gente, talvez... Olha, a gente mora no sítio, gente. E para ir para a rua, às vezes é um sacrifício. Porque já deu. Ele trabalha o dia, eu estou só chega de noite. Aí de noite, quando é que a pessoa vai mais, né? Não dá fuga, porque as coisas são fechadas. Os pontos é fechado, né? Para comprar o remédio. Aí eu quero ir no mercado comprar alguma coisa. Não tem como. Durante o dia. É assim, nos pulos. Aí eu já aproveitei. Hoje cedo ele saiu cedo. Não deu tempo, foi bem cedo. Aí já fui agora na parte de meio dia. Quando ele veio para casa. Eu digo, depois vem almoçar em casa. Para dar fuga, a gente ir na rua pegar o remédio da branquinha. E comprar umas coisinhas que eu estou precisando no mercado. Aí se ele fez, né? Vim para casa almoçar. Aí a gente foi. Mas deu certo, graças a Deus, né? Pronto, minha gente. Então eu vou mostrar minhas coisinhas que eu comprei a vocês. Vou mostrar a branquinha. Como é que ela está. Está certo. E é isso aí. Olha, minha gente. Está branquinha aqui. Mostrando a vocês, né? Gente, olha. Acabei de botar a reforcina aqui. Porque como está feridinha aqui o braço dela. E o gesso, minha gente. Olha o que ela fez, olha. Está vendo? Ela está mordendo, olha. Todinho. Tirando. Eu não sei nem se vai dar para mim esperar para domingo, não. Amanhã ainda é sexta e aqui está muito feridinho o braço dela. E ela está mancando muito por conta desse ferimento, né? E o gesso, eu estou achando que o gesso está machucando mais. Quando está só um pedaço, aqui, olha. Aí está machucando o bracinho dela. Aí eu vou ligar para ele mais tarde. Porque se ele estiver aí, que o menino dele disse, saiu que ele vinha mais tarde. Hoje ou amanhã, eu vou levar ela para trocar esse gesso. Para não ficar machucando esse ferimento, olha. Está vendo a bichinha? Aí pronto, eu tenho que levar. Vou não deixar assim até domingo. Hoje ou amanhã. Hoje de noite, você já deve chegar com o tempo. Porque hoje, agora, a tarde, ela acabou de, olha. De arrancar o resto que estava cobrindo essa parte aqui, olha. Aí ficou esse ferimento de fora. Né, branquinha, mulei? Para que tu fosse ruer esse gesso, hein? Aí eu que tenho reforçando aqui, aí eu coloquei. A reforçando, né? Porque já vai sarando também. Aí ela está aqui, a bichinha. Aí colocou a mão na frente, olha, espiá. Foi, mamãe. É porque eu sou assim mesmo, eu roubo. Eu roubo tudo, eu roubo o meu gessinho, eu roubo tudo mesmo. Mas eu estou aqui, minha gente, eu estou boinha, ó. Minha gente, deixa eu contar aqui a vocês o que é que eu estou pensando de fazer. Eu estava olhando, minha gente, o braço da branquinha e está muito feridozinho, né? Aí, gente, eu estou com muita pena, muita pena mesmo de colocar outro gesso por cima dessa ferida dela, né? Está um ferimento muito grande. E esse ferimento está incomodando ela, é por isso que a bichinha está roendo o gesso também, né? Ela já veio para aqui, para fora, gente, para a cozinha de fora. Ela estava lá na cozinha de casa, aqui dentro, né? Aí eu vim para aqui. Aí ela veio estar deitadinha aqui. Ô, meu Deus do céu, mãe, está com pena, minha gente? Eu não vou, não. Não sei o que é que eu faço. Eu estava imaginando, pessoal, de perguntar a Tiago assim. Se dava certo a gente tirar esse gesso e enfaixar o braço dela bem arrochadinho, né? Com aquelas faixas. Bem arrochadozinho, para ficar tipo um gesso. Para ela, quando se mexer, não magoar tanto, né? Minha gente, eu vou tirar esse gesso do braço dela. Eu estou com muita dor, muita dor mesmo. Se fosse só a quebradura, mas está muito ferido. E esse ferimento não estava. Quando estava só quebrado o braço. Esse ferimento, como vocês viram aí no vídeo, não estava. Foi depois do gesso. O gesso esquenta muito. E eu estou achando que foi a pintura do gesso que fez isso. Por isso que a bichinha estava perreada, arrancando o gesso, né? Daqui a pouco, minha gente, eu vou ver se eu vou rapando, rapando ali, aquele pedacinho onde está pegando no ferimento. Vou tirar aquele pedacinho e vou deixar só no meu para baixo e na parte de trás. Eu vou tirar, eu vou ajeitar ela. Para passar a noite desse jeito não dá certo. Aí, ou amanhã, se eu ver que dá para esperar até domingo, eu deixo para ir domingo, se não tiver muito saindo o gesso. E se eu ver que não dá para esperar até domingo, aí amanhã eu vou. Mas eu vou tirar essa parte do gesso que está machucando, porque não vai bulir, gente. Eu estava olhando. Não vai bulir na parte do gesso de trás, onde pega a quebradura do braço dela. Vai ser só tiradozinha essa capinha onde está pegando o ferimento. E eu estou decidida, minha gente. Se tiver esse jeito de colocar uma faixa bem arrochadinha, que ainda estou dizendo a vocês, eu não vou mais não engessar o braço dela. Está doendo, gente, no meu coração. Doendo na minha alma de ver. Não vou não, gente. Não vou de jeito nenhum. Eu vou procurar o que for melhor para ela. Isso esquenta, isso coça, queima. Não vou não deixar. Aí eu voltei aqui para dizer a vocês, né? Que eu resolvi, gente. Eu não vou não mais engessar o braço dela. Eu vou passar uma faixa bem arrochadazinha, mas eu não vou não. Está certo, minha gente? É isso aí. Deixa eu mostrar, minha gente, para vocês aqui o que eu comprei lá no mercado. Comprei só essas coisas, gente. Estava faltando, né? Que eu não tinha mais não aqui em casa. Aí eu fui comprar. Comprei seis pacotes de fuga. Aqui tem três, aqui tem três. Comprei um quilo de farinha, um quilo de arroz, dois de açúcar, um pãozinho desse, né? Que eu gosto mais do que tomar café bem cedo. Um quilo de feijão. O meu feijão acabou. O que tinha só deu para hoje. Aí tem que comprar para ainda hoje de noite eu cozinhar, né? Para amanhã já deu se levar para o serviço. Um pacotinho de macarrão, um pacotinho de café. Pronto. Essas coisas, gente, que eu não tinha não em casa. Estava faltando, né? Aí aqui comprei uma pasta de dente também, que só está um pouquinho no banheiro. Aí, para chegar até domingo não dá. Um pacotinho desse de sabão em pó, para lavar roupa, uma água sanitária, um óleo e um sabão. E de mistura, gente, eu comprei, ó, três empanados desse, que eu gosto, e, ó, um quilo de salsicha. 14,13 centavos. Pronto. Aí está aqui, eram essas coisas, gente, que eu estava precisando. Aí já correu lá no veterinário, né? Aí já aproveitei e trouxe, né? Ó, está aqui. Agora eu vou guardar. Aí agora eu vou guardar, minha gente. Ó, gente, essas coisinhas aqui. Deixa eu dizer o valor que deu a vocês. 140 reais, minha gente. Aqui, ó. Está vendo? 140 reais. Pronto, pessoal. Eu vou ficando por aqui, está certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ver um pouquinho do meu dia de ontem, como foi, e um pouquinho do meu dia de hoje, está certo? Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir, não é isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço em cada um de vocês.